Fala galera! Beleza! Sextiocoso! O Israel e a Tamiris aqui! Sextiocoso! É Tamiris, né? Malicelli! É! Tchocoso! Estamos aqui no Windwood, na Flórida É o Miami Em Miami Aqui essa região aqui galera, acho que é prefeitura, sei lá Liberou os prédios aqui, os próprios comércios, liberou para os artistas grafos aí Que ficaram pinchando e deixando a cidade feia Liberaram para as pessoas jogarem seus trabalhos aí, ó Nas paredes dos prédios Olha aí, cidadão aqui com a plaquinha Provavelmente um dos artistas Olha aí Imagina Fala o que? Manda foco Mandou o manda foco mesmo Mandou o manda foco mesmo Tá, que vocês chocou gravando o vlog dele também Tá aí eu e Juninho Santos, aquele abraço galera Rapaz, mas essa câmera é chique, hein? Essa câmera é chique, hein? Tá certo, tem que ter investimento, né? Tem que prosperar, né? Tem que prosperar, né? Juninho Oi? Bico seco, né? Uma cervejinha, Corona Tem que tomar uma Corona, né? Juninho, conta que área é essa aqui, explica pra galera aí Rapaz, isso aqui é o Windwood em Miami Esse aqui é um bairro, aproveita e já pega os dois ali de uma vez, ó Era um bairro meio que abandonado, meio escravizado pela pobreza Aí a cidade liberou isso aqui pro pessoal fazer grafite e tal Aí veio investidores e abriu um barzinho, restaurante Essa aqui é uma área bem de diversão mesmo pra galera Que quer passar a noite Ver algo diferente, né? Diferente, é E tem muitas pinturas massas Depois nós vamos dar uma volta pra galera de carro pra galera ver como que é O barrio Fala aí, nordestino Ele barrio Aqui tá Israel E a esposa Tamir, olha lá Olha a galera aí De governador Valadares Olha o Vitor aí O pessoal te chama mais de Vitor ou de Thiago? Thiago É Thiago Vitor, né? É Thiago Vitor Então o pessoal te chama Thiago Depende, né? Depende do momento Depende do momento, né? Na hora da bronca, né? Da patroa Vitor Sim, senhor Já tô indo A galera toda aqui dando um passeio aqui Fala aí, meu João Você parece que tá meio de ressaca Muita, muita Ontem foi demais Foi demais, né? Tá meio ressaqueado Tá meio ressaqueado Olha aí, galera Olha essas Essas pinturas aí Que massa, ó Os caras são bons, hein? Mas deve ter dado um trabalho Vai pintar isso aí KMP Ó O banhão passando em cima aí Olha essas pinturas aí Maior não é só praia não, galera Tem outras coisas legais pra se conhecer aí, ó Aqui ali é grupo turista, ó Certeza Ali na rua paralela ali, ó Não, velho Todo funcionamento tem que pagar Aonde? Aonde que paga? Vocês tem aplicativo, não? Não Tem o adesivinho no vidro? São pés? Não, não Não, tem não O que é que paga? Paga pelo aplicativo Ó, então deixa eu baixar esse daí Pra pagar Mas você não fala nada, Juninho? Tá isso Ai Você também não lê as placas, né? Vai muito de graça Juninho, Juninho Ah, já tô dando um toque pra vocês Bom, mas até domingo eles cobram? Hã? Até domingo? Tem mais fogo Caramba, meu Tem folga nem de domingo, meu irmão Tem que pagar tudo Quer ver foto aí? Artista vai pagar pra estacionar Vai ser besta Mas é barato, pô Duas dólares, três dólares Manda um aplicativo pra mim aqui Eu vou baixar aqui, por favor Olha aí Olha aí, galera Mais uma parede aí, ó Parece foto, né? O efeito dos caras jogam Já vou Já vou, galera Próximo vídeo aí Deixa ele pagar aquela parada de estacionamento Valeu, galera Não vou pagar a multa por causa de vocês, não É, é Valeu, um abraço Tchau 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 Tchau